2017 tem sido um ano de retomada para o porto de Itajaí. A dragagem do rio, que vai ampliar a capacidade do canal de acesso, já está em curso. A bacia de evolução deve ser concluída em abril do ano que vem. O recente resgate da linha Ásia prevê um aumento de 20% na movimentação com navios que vêm de países como a China. Serão pelo menos 2 mil contêineres a mais por mês a partir de setembro. Agora, o reinício das obras dos berços 3 e 4, com a previsão de entrega para 4 meses, deve alavancar ainda mais as atividades do porto. Significa uma nova janela importante de novas operações, de movimentação de outras mercadorias que são possíveis também. Isso soma com outras ações positivas, como a dragagem principal, que está em curso dentro de dois meses, deverá estar concluída, para 14 metros. As obras da bacia de evolução, o berço 3 agora, são 18 milhões de reais. Nós temos 23 milhões previstos pelo Ministério dos Transportes. Isso vai permitir a conclusão do berço 3, a retomada do berço 4 e depois, no andar da carruagem, temos ainda mais recursos previstos. Por enquanto, os berços 3 e 4, que vão voltar a operar, serão administrados pelo município. Isso até que a IPM consiga estender o contrato de gerenciamento e operação aqui do porto de Itajaí por completo. Na verdade, essas áreas são públicas. Essas áreas seguem um regulamento específico sobre essa atividade. Enquanto elas não forem adensadas, enquanto elas não forem anexadas, elas seguem esse regulamento. Os berços 3 e 4 foram os mais atingidos pela enchente de 2008. Desde então, ficaram desativados. Com os novos berços e a bacia de evolução pronta no ano que vem, muita coisa deve melhorar para a economia do porto e do município. O complexo hoje é responsável por 16 bilhões de dólares de exportações. Não tivemos mais estruturas prontas para que pudesse efetivamente fazer a nossa atividade econômica, operacional e de competição direta com os outros terminais. Esse marco de voltarmos nesse momento, já com prazo definido para a conclusão do berço 3, é recuperar a nossa autoestima, seja dos funcionários do porto, seja dos trabalhadores portuários, seja eles de toda a atividade econômica que é gerada em relação a isso, através da nossa atividade econômica. E força política em Brasília para poder atender aí a IPM Terminals para que ela possa investir muito mais. E é dinheiro, hein, que tem para investir aqui em Itajaí. E é dinheiro, hein, que tem para investir aqui em Itajaí.